Temporal deixa milhares de pessoas sem luz e sem água em todo o Rio Grande do Sul. Quaraí, na fronteira oeste, já decretou situação de emergência. Em Porto Alegre, ruas ficaram alagadas e o trânsito parou em vários pontos da cidade. Ao vivo em nosso estúdio, o chefe de operações da Defesa Civil faz um balanço dos estragos pelo Estado. Literatura além das bancas. Com pouco capital para investir, pequenos estabelecimentos se unem e criam um evento paralelo à Feira do Livro de Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. As fortes chuvas que atingem o Estado desde a madrugada causam transtornos em todo o Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, a zona norte é a região mais atingida. O arroio Sarandi transbordou e cerca de 150 pessoas estão desabrigadas. Além disso, pelo menos 900 clientes da CE estão sem luz. Centenas de casas com um pátio embaixo d'água. Em menos de dois meses, a mesma cena se repete. Ruas alagadas, casas inundadas. A outra vez eu tinha perdido tudo, agora comecei a arrumar, vou perder tudo de novo. Moradores que se vencem saída em meio a tanta chuva. Alguns até improvisam para tentar evitar o avanço da água. Os animais domésticos perdidos foram recolhidos pela prefeitura para receber cuidados especiais antes de voltar para casa. A forte chuva prejudicou as mesmas famílias atingidas pelo rompimento do dique. Arlete, por exemplo, tinha comprado todos os móveis novos e com bastante dificuldade. O patrão dele emprestou um dinheiro para ele, né, para nós comprar os móveis e tudo. Só que daí a gente vai pagar 150 por mês, né. E agora? Agora tem que esperar para ver o que vai dar. Há um trauma nessa região aqui, pelo último alagamento, que foi muito grave que houve nessa região. Então hoje muita gente ainda estava em desespero achando que fosse a barragem que tinha rompido. Não, houve uma precipitação muito forte, uma grande quantidade de chuva em pouco espaço de tempo. Aonde provocou uma série de alagamentos, não só nessa região, como em todo Porto Alegre. Hoje Arlete vai passar a noite neste abrigo, com o pai, marido e os três filhos pequenos. É, tomara que baixe a água, para nós podermos voltar para casa, senão a gente vai ter que passar em outros lugares que eles vão arranjar para nós. Aqui os moradores são cadastrados, recebem alimentação e estadia. A todo momento mais mantimentos chegam nos abrigos improvisados da prefeitura. A gente está trazendo a comida, trazendo colchões, trazendo cobertores também, né, para que provavelmente, né, eu tenho quase certeza que eles vão ter que passar a noite aqui, né, para poderem passar a noite no local seco. Segundo a Defesa Civil, cerca de 150 pessoas deixaram suas casas e foram abrigadas em um CTG, em uma paróquia aqui da Zona Norte. Mas algumas resistem e hesitam em deixar suas casas. Há, né, uma certa resistência dessas pessoas saírem de dentro das casas com medo do saque, né, as pessoas saírem, geralmente fica o membro masculino da família, fica cuidando dos pertences e a gente retira idosos, crianças e senhoras e traz para os abrigos para que elas permaneçam em segurança, em local quente e abrigados. E pela manhã, as fortes chuvas surpreenderam os porto-alegrenses e causaram transtornos no trânsito. Tanto para quem tentava se deslocar dentro da cidade, quanto para quem tentava chegar à capital. O trânsito estava lento na Érico Veríssimo e o arroio de Lúvio, antes da metade da manhã, já estava cheio. Na Avenida Padre Cacique, o motorista teve que redobrar a tensão por causa do acúmulo de água na via. Segundo o 8º Distrito de Meteorologia, da meia-noite até as 9 da manhã, foram registrados 88,2 milímetros de precipitação, o que representa 80% do volume estimado para o mês em Porto Alegre, que é de 104 milímetros. Em dia de chuva, fica difícil de se locomover na capital. Na estação rodoviária de Porto Alegre, centenas de pessoas aguardavam em uma fila extensa para conseguir um táxi. Muitas perderam o compromisso. Vai perder a consulta? Vai perder a consulta. Essa linha que não vai ter mais horário, que eu vá lá, mas não vai ter mais horário. De onde que a senhora vem? De 6 da manhã, 20 ônibus. Cada vez que chove é a mesma coisa. Mesmo problema. Já faz. As operações da Transurbe na região metropolitana voltaram ao normal nesta tarde. Durante a manhã, alagamentos entre estações em Porto Alegre impediram o deslocamento dos veículos. Nas alças do acesso à ponte do Guaíba, no bairro Navegantes, o trânsito também parou. Em vários pontos, a Avenida Voluntários da Pátria, uma das principais vias de acesso ao centro da capital, ficou intransitável. Nessa parada, em frente à estação São Pedro da Transurbe, a espera foi longa. Sem trem, nem ônibus. Eu cheguei aqui 7h15 e ele parou, não vai nem para o mercado e nem para São Leopoldo. Está parado. E ônibus? Não, não tem ônibus daqui para o centro e também não tem nem que leve os passageiros daqui para Farrapos. O trajeto do trem ficou prejudicado porque, nesse ponto, entre as estações São Pedro e Farrapos, os trilhos ficaram submersos. Perto da igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, a água subiu tanto que veículos enguiçaram. Essa situação da ponte ali, mais ou menos em torno de uns 15 anos, porque eu era morador antes de Canoas, né? E volta e meia aconteceu isso aí, de ficar empenhado no caminho, sabe? Isso não é a primeira vez. É, a segunda-feira foi de transtornos na capital. Houve queda de árvores e alguns bairros ficaram sem luz devido ao temporal. No trânsito, a chuva provocou pontos de lentidão e engarrafamentos. Tivemos um acúmulo muito grande de água na zona norte, mais específico na Sertório, próximo ali a Souza Reis, próximo ao viaduto Leonel Brizola. Então a gente pede para as pessoas redobrarem a tensão ali e evitarem essa área da cidade. A média histórica de chuvas para o mês de novembro é de 104 milímetros. Em menos de 13 horas, essa marca já foi ultrapassada. Desde a meia-noite até o início da tarde desta segunda-feira, já foram registrados 109 milímetros. E aqui neste ponto, o arroio dilúvio já está quase transbordando. Segundo o DEP, 86 milhões de reais do Ministério das Cidades devem ser investidos em reformas e ampliações de 14 bombas d'água nos próximos quatro anos. Esses equipamentos são responsáveis por dar vazão à água da chuva. Porque o principal disso tudo dar certo é o projeto. Se fizer um projeto mal feito, vai dar problema lá na frente. O alagamento é uma realidade mundial. Nenhum sistema de drenagem no mundo suporta os fenômenos naturais, ou seja, esses pancadões de chuvas acima com índices pluviométricos de um mês e meio em três horas. É, o tempo não muda muito em Porto Alegre nesta terça-feira. Ainda há previsão de chuva na região metropolitana e em outras áreas do estado, como no sul e na Campanha. Mas a notícia é boa para uma das regiões mais afetadas pela chuva. No oeste gaúcho, o sol volta a aparecer e as temperaturas aumentam. O dia começa com 17 graus na capital, com grande quantidade de nuvens e possibilidade de pancadas. Em Pelotas, no litoral sul, o tempo também fica instável. A máxima chega aos 29. Grande variação de nuvens em Ijuí, no noroeste do estado. Faz 15 graus pela manhã. Já na Campanha, a previsão ainda é de chuva. Em Bagé, a máxima é de 24. E na fronteira oeste, o tempo fica parcialmente nublado. Os termômetros em Itaqui marcam 26 graus. E depois do intervalo ao vivo em nosso estúdio, o chefe da Defesa Civil do Estado faz um balanço dos estragos da chuva. Nós já voltamos.